Oi amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles, sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar de um produtinho, essa versão do produto nem tanto, mas uma outra versão desse produto bombou no TikTok e todo mundo falou que é um body splash do Boticário, todo mundo falou dele, vendeu, acabou o estoque, eu tentei até sentir o cheiro toda vez que eu ia na loja não tinha, mas de repente ao invés de falarem desse body splash, começaram a falar do que? do óleo dessa linha, tá? E eu estou falando da linha Jasmine Sambac do Boticário, da linha Nativa Spa e esse óleo diz que pode ser usado tanto no cabelo, quanto na pele do corpo, quanto no rosto então eu achei uma proposta bem interessante, um óleozinho bem versátil e é difícil achar um óleo que possa ser usado tanto no cabelo, quanto na pele porque às vezes ele tem alguns componentes que no rosto, né, que é uma pele mais delicada, pode fazer mal, né então hoje a resenha é sobre esse óleozinho algumas pessoas começaram a indicar ao invés do body splash, esse óleo justamente por ele ter mais funções porque o body splash é só o que? É um perfuminho de corpo, é uma colônia e esse aqui tem várias funções, e aí também já começou a bombar aí eu fiquei olhando, falei, quer saber, eu acho que eu vou testar esse porque além de gostar muito de óleo pro cabelo, eu uso muito óleo no corpo eu tenho a pele extremamente seca do rosto, do corpo, couro cabeludo, pontas eu sou o deserto do Sarah em pessoa então eu achei bem interessante a proposta, fui lá, comprei o meu e será que realmente cumpre todas essas promessas? hidrata a pele, pro rosto também hidrata, no cabelo também traz um efeito bonito hoje meu cabelo não tá tão ruim, tá? olha, eu lavei com um shampoozinho detox da Nieli Gold, aquele de limão só um pouquinho de condicionador, meu cabelo, aquela linha é tão boa que não deixa o cabelo nem ressecado, né? mas eu acho que vocês vão conseguir ver o resultado desse óleo então se você é a louca dos óleos, finalizadores, óleo corporal e tava curiosa sobre esse óleozinho do Boticário essa resenha pra você, aproveita, fica por aqui, se inscreva no canal ativa o sininho pra não perder nenhuma dica e se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like bora lá saber quais são as promessas desse bonito aqui olha só essas promessas, tá? de acordo com a empresa, esse óleo tem ação anti-estresse possui fórmula com 97% de ingredientes naturais e multifuncional no cabelo, nutre o couro cabeludo e a fibra capilar, hidrata, reduz frizz e combate a queda por quebra causada pelo estresse, tá? quando aquele cabelo começa a quebrar muito, ele diz aqui que trata isso ele pode ser usado ao longo dos fios e também na raiz do cabelo e também pra fazer uma equitação, tá? no rosto, ele deixa a pele com aparência mais jovem e renovada e no corpo ele hidrata, nutre profundamente a pele do corpo diminuindo a aparência de cansada minha filha, acho que vai ter que entrar num negócio desse aqui ficar três dias lá dentro porque pensando pessoa estressada e cansada sou eu na vida mas enfim, né? bom, antes de fazer todos esses testes eu vou testar na pele, no rosto no rosto eu já apliquei antes da maquiagem, tá? ó, eu usei ele no lugar do meu hidratante porque você sabe que pele de velha, minha filha principalmente aqui com aquela tudo, né? porque eu tô cheia de linhas de expressão mas enfim, a gente tem que usar um hidratante muito potente bom, mas antes de mostrar tudo isso eu vou falar pra vocês do cheiro que é um perfume delicioso nossa senhora, é muito gostoso, gente muito gostoso mesmo é um floral adocicado amendoado, é difícil explicar, tá? quem conhece, quem já usou o Body Splash Jasmine Sambaque, vai saber bom, ele lembra mesmo um pouco a flor de jasmin, tá? o jasmin é uma flor intensa ele não é um perfume enjoativo mas é um perfume marcante o cheiro simplesmente é maravilhoso bom, como eu falei pra vocês eu apliquei no meu rosto antes da maquiagem geralmente eu passo bastante hidratante ou óleo no rosto mesmo, tá? pra justamente nessa área aqui que é a minha areazinha do olho que mais marca, que mais acumula e se eu não hidratar bastante fica terrível, né? eu vou mostrar pra vocês minha pele aplicando, tá? não se assuste de cara lavada tinha acabado de sair do banho e ele é um óleo muito leve ele parece uma aguinha ele seca muito rápido e não fica aquela textura oleosa, tá? no rosto eu não gosto muito de óleos muito perfumados mas o cheiro não fica muito tempo na pele então não me incomodou tanto eu apliquei em todo o rosto justamente pra trazer uma hidratação ele seca muito rápido não fica oleoso mas também não fica com textura muito hidratante, tá? bom, e eu tô aqui agora com a maquiagem o único produto que eu usei embaixo pra hidratar a pele foi ele mas olha, eu sinto que ainda tá bem sequinha aqui, tá vendo? como ainda marca aqui, ó tá vendo? como ainda marca um pouquinho porque quando aqui não tá muito hidratado a pele marca, tá? então eu achei assim que no rosto ele até funciona pra essa área dos olhos mas teria que passar umas 3, 4 vezes porque, como eu falei ele seca muito rápido e não fica oleoso olha a textura dele tá vendo? é uma água bom, eu vou passar aqui no meu braço gente não passei nada, tá? minha pele, vocês não tem noção muito, muito seca vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês o efeito dele eu vou pôr bastante não sei se eu vou conseguir mostrar porque ele é transparente e incolor e na pele o cheiro é divino ele espalha muito fácil pra quem não tem a pele muito seca vai gostar do efeito provavelmente mas quem tem a pele seca como a minha ele não dá conta, tá? infelizmente não deu conta olha, na hora que passa dá até um visto na pele, né? mas passa 5 minutos minha pele suga e ela continua tão seca quanto o outro lado mas não dá conta de hidratar minha pele, gente infelizmente ele por ser um óleo muito levinho, né? como eu falei é um óleozinho que seca muito rápido deixa eu colocar aqui pra você tentar mostrar pra vocês como ele seca rápido ó, vou virar aqui vendo como ele desce ele é um líquido vou esfregar aqui na mão pra vocês verem como ele seca rápido ó, ainda tá com um leve brilho do óleo, né? mas assim a absorção é muito rápida vou até passar aqui na parte de cima da mão mas ó já secou ó tá vendo? pro meu tipo de pele que é extremamente seca ele não dá conta de hidratar, tá? não dá o perfume fica na pele por mais ou menos uma hora sabe? um pouquinho até mais a pele fica bem cheirosa mas como hidratação pra mim realmente não funcionou como tratamento pra pele só se eu usar todos os dias, né? mas eu não sei se vai me trazer um resultado de tratar a pele deixar a pele mais renovada, né? então bora testar agora no cabelo, né? pra ver se realmente ele vai pesar qual é o efeito que ele vai trazer no meu fio já que é um óleozinho que seca tão rápido, né? vocês sabem que geralmente eu aplico um pump, né? de óleo no meu cabelo mas esse aqui não tem pump dá pra pôr umas três gotas, tá? como eu falei ele é bem levinho uma, duas vou colocar três gotas na mão tá aqui, ó e assim, ele tem que ser passado muito rápido vou passar desse lado primeiro tá assim porque, como eu falei ele seca muito rápido, tá? pra quem tem cabelo que pesa muito e não consegue usar nenhum óleo fala, Marcia, todos os óleos pesam no meu cabelo provavelmente esse vai dar certo pra você, ó tá vendo? no cabelo ó como ele traz um brilho, ó olha esse lado que eu passei e esse lado que eu não passei, tá? ele é muito levinho ó, se eu quiser dá pra passar mais ele não pesa mas três gotinhas, como eu falei esfrega na mão e vem passando ó, já sumiu da mão, ó já sumiu da mão deixa eu passar na franjinha também, né? traz um perfume gostoso também e ó e eu sinto bastante maciez na hora que eu aplico ele o cabelo fica bem sedoso com brilho ó como ele fica bonito, ó e não pesa de jeito algum, tá? olha o resultado desse óleo no cabelo eu gostei bastante bom, vamos aplicar desse lado agora? mais uma vez umas três gotinhas aqui, ó espalha na mão praticamente já sumiu nossa, sabe que esse óleozinho é bom? pra você carregar um pouquinho na bolsa sabe durante o dia quando teu cabelo levanta frizz ou pegou algum cheiro ruim de alguma coisa, sabe? aplicar esse óleo, gente você consegue aplicar a qualquer hora do dia, ó como ele é leve ele literalmente não pesa o cabelo e pra mim foi o jeito que eu realmente senti mais o resultado foi no cabelo, tá? bora saber a composição desse produtinho aqui? o vidrinho vem com 50ml de produto pra quem tá acostumado a decifrar a composição de produto logo no começo ele tem dois componentes é o undecane e tridecane geralmente em produtos capilares esses dois são derivados do petróleo, tá? é parafina é uma parafina mas existe a versão desse tridecane de um undecane de óleo vegetal ele vem de uma extração do óleo de coco, né? e aí eu fui perguntar pro químico da Left eu fiquei na dúvida eu falei, caramba é uma linha que promete poder ser é uma linha pro rosto, pra pele, né? e eles colocaram parafina na composição e aí o Ricardo, que é o químico da Left ele me explicou não, provavelmente por essa composição toda natural impecável esse tridecane ele é derivado do óleo de coco então ele é vegetal ele não é uma parafina e o produto é totalmente liberado ele não tem parafina na composição, tá? coisas de composição que a gente fica às vezes meio na dúvida eu acho que deveria vir escrito, né? que é tridecane um undecane derivado de um óleo vegetal e não do petróleo, né? não do petrolato mas enfim já foi esclarecido então ele é totalmente liberadinho, tá? olha, olha só os principais ativos desse óleo óleo de abacate hidrata e nutre a pele e o cabelo o óleo de girassol esse aqui é o óleo da semente de um híbrido do girassol que ele é rico em ácido oleico ele hidrata, nutre, amacia a pele além disso nos cabelos deixa o fio mais definido temos também o óleo de argã que tem ação antioxidante hidrata, nutre repara a fibra do cabelo e também da pele óleo de amêndoa doce repara fio zanificado diminui o volume na pele tem alto poder de hidratação o óleo de quinoa que hidrata, nutre pele e cabelo a glicerina que tem ação hidratante o extrato de jasmin que tem ação hidratante calmante ele também pra pele ele é excelente pra peles maduras como a minha porque ele suaviza linhas de expressão quando combinado com óleos e aí ele proporciona uma ação antioxidante, tá? bom, a composição é muito bacana é muito rica se você usar ele todos os dias na pele ele vai te trazer um resultado de tratamento isso eu vou poder falar quando eu terminar esse frasquinho eu posso até usar ele na rotina diária de manhã levantar passar ele depois vem com os outros produtos em cima, né? mas por enquanto pra mim eu gostei do resultado no cabelo porque como eu falei ele é um óleo muito levinho muito levinho traz uma maciez traz uma sedosidade pro fio traz um brilho cabelo ainda tá cheiroso na pele o cheiro dura mais tá? do que no cabelo nossa, tá muito cheiroso o meu braço mas como eu falei realmente na minha pele ele não deu conta de trazer hidratação nem nada pra mim eu não sei se compensaria porque ele não é barato gente ele custa 74 reais tá? é um óleozinho bem caro se ele tivesse dado um efeito bacana na minha pele além do efeito que ele deu no cabelo acho que valeria muito a pena mas pra mim o único produto do Boticário que me traz uma hidratação pra pele é o óleo de quinoa que é da mesma linha do hidratante de quinoa aquele é divino minha pele fica um veludo com aquilo ele é denso ele traz hidratação então assim pra pele eu escolheria aquele não esse mas pro cabelo ele é muito bacana gostei muito do resultado dele no cabelo realmente o cabelo fica solto fica leve tira as pereza mas eu achei um pouco caro tá? é isso aprovado porque deu certo no cabelo porque é cheiroso mas não compraria de novo porque não me trouxe tantos benefícios quanto ele promete tá? então fica aqui a minha diquinha se você já comprou se você tem me conta qual o resultado dele ele hidrata a sua pele você sente esse resultado e no cabelo você gostou? você acha que vale 74 reais esse vidrinho? deixa embaixo nos comentários tá? e se tiver mais algum produto do Boticário que vocês queiram resenha pode dizer que eu trago pra vocês tá? então é isso meus amores por hoje é só espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica beijos no coração até a próxima tchau tchau fui